Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store. Lá eles trabalham com grilhos, relógios, correntes e várias joias cravejadas. Grande parte do site está em promoção, então acesse o primeiro link da descrição. Tranquilidade, cante aqui, certo? Direto de São Paulo, aqui no RJ. Só com uma ideia aí no Direito e Resposta e vamos que vamos, sem muita delonga. Pô, mano. Porque tem uns mano que são da velha, eu considero da nova também. Pô, vou... Baseia isso em você, tá ligado? Na sua perspectiva de batalha, tá ligado? Quem tu acha velha, quem tu acha não. Pô, o Gueto. Da velha. Da velha, tá ligado? E da nova, mano. Ah, vou falar o próprio Johnny. O próprio Johnny, pode se considerar da nova também. Pode, né? Ah, tem várias, é difícil falar um e um, tá ligado? Os caras vão achar... Os caras é foda, né? Tem várias, com toda certeza. Tá uma meta minha, tá ligado? Esse ano tava na meta nacional, né? Pô, tava total. Nossa tranquila. Ixi, acho que o Espírito é o rei, né? Não tem como, não. Espírito é o rei. Pô, referência pra mim. Não, não. Vai que é pureza. Vai que é muito, moleque muito puro. Foi bom, mas também foi ruim, tá ligado? Foi bom, mas também foi ruim. Porque eu tenho mania de levar tudo como batalha mesmo, tá ligado? E às vezes eu não consigo medir as palavras que eu uso ou quem eu ataco, tá ligado? Fui exaltar o nome da Asi, né? A rima em questão é essa. A maior verdade é essa. Fui exaltar o nome da Asi, fazendo referência também ao disco Kamikaze, do Eminem, etc. E aí ela achou que eu tava zoando o nome dela, né, mãe? Mas aí, pô, entrei num assunto mal pessoal, não deveria. Mas já resolvi também com ela. Tá de boa. Pô, eu acho que as pessoas estão certas sobre isso, tá ligado? A questão é que com o tempo sua cabeça vai mudando, né, mãe? Tá ligado? Se você for mente fechada, as coisas não vão pra frente. Eu tava fazendo shows e eu via que eu não tinha músicas pra show. Fazia música de técnica. E tem gente, mano, que gosta de técnica, mas tem aquele momento que gosta de uma parada mais contraída, gosta de curtir, tá ligado? Então eu falei, mano, eu não vou ficar fechado a isso. Vou dar se você me contradizer. Acontece. Pô, teve alguns. Teve alguns. Eu vou falar, mano, vou falar Black MC, que é o que veio primeiro na minha cabeça, tá ligado? Mas teve vários já. Nossa, teve vários. Vou falar só o Black e deixa aí. Irmão, eu acho que foi necessário e revolucionário pra cena das batalhas e do próprio rap, como a gente tava conversando. Eu conheci o Dalsinho pela introdução do vídeo. Por exemplo, tá ligado? E outra. A proporção que a Batalha do Tank deu pras outras batalhas, pras outras áreas, mano. Vocês cresceram demais, tá ligado? O rap. Então eu acho que foi essencial pra própria cultura. Tá. Não vou falar em ordem. Não vou falar em ordem. Não vai tirar quem vai pra botar o Orochi. É o Orochi, irmão. É tipo, mano, o Emicida, tá ligado? O Emicida é tipo o Emicida. Ele é um cara que tá, mano... Nossa, pelo amor de Deus, tá ligado? É o mano que revolucionou o bagulho. Ele teve o que falar, tá ligado? Mano, acho que foi My Name is... Tá ligado? My Name is... Oi, My Name is... My Name is... Blinxia... Porra, aquele som é a mais, tá ligado? Acho que foi a primeira, pelo que eu me recordo, assim. Mano, eu vou falar pra você. Eu acho que ele tá enganado. A tinta foi o seguinte. Rola lá em São Paulo uma parada que falou que eu sou pai do Apollo, pai do Tavinho. E aí, na segunda fase, o Apollo enfrentou o Salvador. E aí, rolou umas fitas, assim, do Apollo falar... Ah, mano, você apanha pro meu pai e agora você vai apanhar pro filho, não sei o quê. E o Salvador ganhou dele. Na próxima fase, nós nos enfrentamos. Aí, eu falei assim... Você falou do meu filho, eu vim te cobrar. Mas era do Apollo, não do Tavinho, meu filho levante. E se alguém falasse do seu filho, mano, hoje na batalha? Como seria a sua reação, assim? Eu não posso falar, mano. Eu sou um cara que leva tudo na batalha como rima, tá ligado? Como rima, irmão. Eu tenho que estar preparado pra tudo. Se não tem regras, mano. Tá ligado? Se não tem regras, você atacou o meu filho. Eu tento fazer uma rima, tá ligado? Já falaram do meu filho em batalha. E o cara ficou pegado, né? Ah, porra. Não tá, né, mano? Quer pegar o ponto que eu mais conheço e falar dele? Aí, foda. Ah, não. Não penso nisso, não, mano. Não penso nisso. Eu só tenho um outro pensamento sobre o meu envolvimento em batalha, tá ligado? Poderia falar um pouco pra gente? Ótimo, mano. Tipo assim, antes eu era muito fissurado. Ah, tenho que ganhar, 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 ganhar. Acho que isso me fez crescer também. Só que hoje, mano, eu gosto de ir lá e também me divertir, tá ligado? Tipo assim, enfrentar grandes adversários, fazer boas rimas. Ganhar, é óbvio que eu gosto de ganhar. Mas também gosto do desafio, tá ligado? Pô, irmão. Não sei. Espero que tenha, tá ligado? Espero muito que tenha. Conheci ele ontem, tipo, conhecer mesmo, tá ligado? E trocar ideia mesmo, melhor. Trocar uma ideia rápida, pô. O Orochi, mano, ele é um cara 100%, tá ligado? Um cara que você sente a energia dele, mano. Tipo, mano. É referência e exemplo. Tanto pra batalha quanto pra música, tá ligado? Pô, o próprio Orochi. Seria um sonho, né? O Orochi e Kant no final do Nacional Viaduto quebram. Nossa senhora, mano. Seria muito foda. Mano, eu vou te falar que planejamento mesmo não tem. Mas nós tá nessa. Tipo, Kant, se você encostar na bagua, me dá um salve. Nós vai e grava. Nós tá nessa, tá ligado? Então, vamos ver se grava. Espero que sim. Ah, é o único, né, irmão? Não vou falar pra você que eu não gostava, tá ligado? Não gostava? É, em São Paulo, nós tínhamos muito preconceito por isso. É, como que era essa cabeça? Nossas rodas lá eram muito sérias, tá ligado? Tipo assim, quando eu cheguei, era uma parada muito séria. Quando você zoava um pouquinho, tipo, ah, mano, essa roupa aí o mano já metia o papo reto, tá ligado? É, mano, essa roupa é porque eu moro em quebrado e tenho orgulho. Aí, tipo, como que você ia zoar depois? Todo mundo amava, tá ligado? Aí, mano, o que que acontece? Nós olhava pro Rio e falava, vai, mano, isso aí não é rap não, mano, tá ligado? Mas era engraçado, ninguém deixava de assistir, tá ligado? Ninguém deixava, porque era um bagulho que me divertia, tá ligado? Aí depois você vai crescendo, você vai falando, mano, caralho, isso é brilhante, tá ligado? Tá se zoando, pô, a zona mãe, zona não sei o que, é da hora isso aí. Eu gosto, tá ligado? Não sou muito bom em gastação, mas queria agradecer pelo convite, tá ligado? Queria agradecer pela recepção na Batalha do Tank desde a primeira vez que eu fui, certo? Pelos MCs, o Nego Drama, o Choice, que me deu uma boa atenção lá. Só pro Gaspar e, por isso, alvo, não tinha nem onde dormir, né, mano, aquele dia. E agradecer cada um de vocês aí que faz o meu corre acontecer e ocorre de vários outros artistas acontecer, tanto os que criticam, quanto os que elogiam, certo, mano? Todos vocês agregam pra isso, queria agradecer aí. E muito bom estar na RJ. Essa menina aqui eu desenharo porque eu gosto dela. Aqui é outro trampo também, aqui já é a da pintura. A lupa. Porra, que isso? Olha isso aqui, isso aqui é muito psicodélico. Aí eu tive que estudar, viu? Eu tive que estudar a psicodelia, né? Eles pegam isso, né? Não usa não. Não usa não, mas você não curte a psicodelia? Porque isso aqui é muito psicodélico. Isso aqui é 100% psicodélico. Eu tive que estudar isso aqui e isso aqui, ó. O resto eu já paro. Aí isso aqui, isso aqui e isso aqui. Foi foda pra fazer, ó. Parece outra dimensão. O que que eu vou ir vendo aqui, né? Se esboço. Você gostou desse? Gostei de tudo, assim. Na real. Ô cara, eu vim vender alguma coisa aí. Você tem dinheiro aí trocado, rapaz? Na verdade, nós nem tá com dinheiro, né? Ok. Esse aqui é o problema. É o seguinte. Eu vou explicar, então. Tô olhando a rua ali, ó. Atrás da banda de revista. Não, onde que você tá aqui? Tá aqui, né? A gente tem atrás aqui, nessa rua aqui, ó. Parece que tá lá, ó. Tinha uma galera aqui. O senhor deu. Sim. E eu vim procurar coisa pra gente levar pra comer e pra beber lá. Porra. O que que vocês podem ajudar? Pegou nós no momento. Tem alguma coisa lá em cima pra ajudar ele? Deixa eu ver se eu tenho alguma. Mas eu creio que vocês também seguram o meu trabalho. Tem um biscoito, alguma fita lá, não? Tem? Tem moral de pegar lá pra salvar ele? Depois eu compro. Eu quero saber. Traz um refri também. Você tá aqui com a culpa que eu sou. Você é americante. Vocês estão gravando alguma coisa aqui? Não, gravando um conteúdo pra ele. É coisa de quê? De reto, de privado. Você é só amigo do Felipe? Não, eu não. É você que é músico? É. Como é que é o seu nome? Cante, né? Você é doado pra mal. Prazer. Então, eu te conheci agora porque eu vi lá de fora. Vocês vão ajudar e eu tô mandando um, né? Então, a fita é o seguinte. Tô sem dinheiro, entendeu? Tem dinheiro, eu não tenho. Mas nós vamos buscar uma parada lá pra você comer. E eu quero ver o que você vai escolher pra você. Eu posso escolher? Eu já tenho já em mente, né? Pô, pá. Você conhece. Eu não brinca a porta. Ninguém tá aqui a tua, pá. Eu quero isso aqui, ó. Pode ser? Eu só não preciso de mim, eu quero não. Não é isso. Não é isso mesmo, né? Pô, pior que a arte é muito foda. Pô, mano. Tá de parada, hein? Obrigado. Mas vocês também são igual, ó. É a própria pessoa. É isso. Será que eu vou colocar no quadro? É a moldura no quadro, por isso que eu faço um rio. Calma, muita calma. Eita. Quem tem Instagram é pra abrir logo, vai ver o bagulho da outra pegando, fazendo favor. Eduardo Pavão, 319. É, tem aqui. Depois a gente dá um cheque lá, pode. Eles vão abrir agora, né? Cadê?